O que você acha sobre isso? E quero saber se você se de repente ter voltado pro Galo nessa época, sabendo que não deu certo. Eu tenho 243 jogos pelo Galo, é a primeira vez que eu sou hostilizado, podem me chamar de burro, de que for, qualquer nome, mas de mercenário não, eu não voltei pro Atlético por causa de dinheiro, e ao ser burro de ter voltado, deixei de ir pra outros times grandes, importantes, não atrair o Atlético, porque quando eu saí, cuidar do meu projeto, eu falei que cuidar do meu projeto, não ia pegar outro time, só voltei pro Atlético porque eu senti que o Atlético tava precisando de mim, e eu não pensei em contrato, não pensei em nada. Então quando te chamo de mercenário, dói o coração, dói, sabe? Eu sinto que não é a opinião do torcedor do Atlético, é do momento que o time vive e cadê? Bom dia, bom dia mesmo de Lê Vila Fetá. É lamentável, é lamentável, é lamentável tomar conhecimento que a parte da torcida do Atlético Mineiro chamou o Cuca de mercenário. Por que que essa parte da torcida que chamou injustamente o Cuca de mercenário, não foi contrária ao posicionamento daqueles que fazem parte do departamento esportivo da Rádio Itatiaia, que começaram, esses senhores que tomou conta do departamento esportivo, quero deixar bem claro, foram os iniciantes do Fora Turco. Fora Turco. O Turco estava em segundo lugar, apenas com duas derrotas, ganhou o campeonato mineiro e ganhou a Copa do Brasil. Por que que essa turma, até hoje, fica ouvindo os mesmos radialistas? Porque não são jornalistas. jornalistas tem que ser pessoas responsáveis. Por que que não vão contrariar aqueles que fizeram a bagunça dentro do Galo? É lamentável chamar um profissional como o Cuca de mercenário. Eu aqui critico o Cuca com relação à formação da equipe. Eu nunca chamei aqui o Cuca de incompetente, nunca. Eu simplesmente digo que eu acho que ele está protegendo A, B ou C. O jornalista profissional como eu sou, e até há um aviso para determinados torcedores que pensam que eu sou aqui youtuber. Eu não sou youtuber, eu sou jornalista profissional. A Constituição me dá o direito de dar as notícias e justificar porque que eu estou dando as notícias. Então tem determinados torcedores que ficam me criticando aqui, mas eu não sou youtuber não. O youtuber é aquele torcedor que vai para o youtuber para fazer fofoca. E todo dia nesses canais aí do youtuber tem contratações, contratações e mais contratações. Aqui não. Aqui nós falamos a verdade. E eu não peço, eu não peço que se inscrevam no meu canal, porque eu quero que se alguém aparecer para se inscrever, que se inscreva pela minha competência, no meu trabalho. Então é muita molecagem, molecagem chamar o cuca de mercenário. Vamos cobrar do dono da rádio, aonde tem a turma do bate-papo. É, a turma do bate-papo, que está todo dia lá dando pitaco nas coisas do galo. E por que vocês não batem? Porque é um dos quatro R's? Agora eu bato. Sabe por que eu bato? Porque eu estou mostrando a verdade. O turco nunca deveria ter saído, assim como o Mancini continuou no América, assim como o Vitor Pereira continuou no Corinthians, assim como o Sene continuou no São Paulo. Mas não. Por trás de tudo isso, existem interesses. Interesses que o torcedor que chamou o cuca de mercenário não quer se aprofundar para saber por quê. Pois é, lamentável, lamentável que o torcedor, e repito mais uma vez, para aqueles que às vezes me criticam, eu não sou youtuber não. Eu sou profissional, jornalista profissional há mais de 25 anos. E trabalhei muito, muitos anos nos bastidores do futebol e sei o que falo. Agora tem que respeitar um profissional. Ele estava lá em Curitiba, correram, chamaram, e largou o projeto dele e veio para cá. Mas não era para fazer isso, era para manter o turco. Essa que é a grande verdade. Procure você, que chamou o cuca de mercenário, procure saber as razões. Você vai saber. Você vai saber as razões. Ah, quem está falando? Eu sou Levila Fetá, jornalista, radialista, administrador de empresas, escritor, general manager em futebol e bacharel em direito. Bacharel em direito. Então eu sei o que estou falando. A constituição me dá o direito de defender neste momento o cuca, o cidadão cuca. É muita, é muita covardia. Que já fizeram com o turco, agora estão fazendo com o cuca. O cuca não perde gol. Não, não perde gol. O cuca, ele escala mal. Por exemplo, que eu bato sempre a manutenção do Ala, do Keno, do Nátio, do Guga. Isso aí não soma nada para o galo. E se você, que é torcedor do galo, quer saber, eu sou mineiro, moro aqui em Minas, e eu sou galo. Mas eu não vou deixar que desarrume a minha casa, não. A minha casa, que é o meu clube. Não. Agora você ficar só gritando, gritando, gritando. Não, procure saber as razões. Ó, eu sou galo. Todo mundo, todo jornalista tem o seu clube de coração. Eu, por exemplo, tenho o clube de coração aqui em Minas Gerais, e tenho no Ceará o Fortaleza pelos grandes serviços que eu prestei ao Fortaleza e que lá eles me reconhecem como uma pessoa que entende realmente dos bastidores do futebol. Todos nós temos dois clubes. Não pense não. Todos nós. Inclusive, tem um radialista nesta emissora que é torcedor, mas torcedor do Real Madrid como nunca. Bom dia. Bom dia mesmo de Levila Fetá. E se tiver alguma dúvida com relação ao meu trabalho no futebol, principalmente nos bastidores do futebol, até internacional, entre no blog Birro Esportifla Fetá. Lá está um pouquinho só da minha vida. Agora, por favor, num momento como este, que o galo precisa, precisa estar na Libertadores, vem uma meia dúzia de três ou quatro chamar o Cuca de mercenário. Sinceramente, é muita injustiça. Muita injustiça. Já não basta a injustiça praticada contra o turco. Bom dia. Bom dia mesmo de Levila Fetá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.